Bem-vindo ao Mundo Livre. Hoje nós vamos falar sobre casos de impeachment e renúncia em outros países e vamos tentar analisar que lições esses casos podem trazer para o Brasil. Estamos aqui na bancada com Duda Teixeira e com Vilma Grisinski da Europa. Vilma, quais são os casos, principalmente nos Estados Unidos, onde houve três casos de impeachment que, enfim, não chegaram ao fim, mas estiveram em diferentes níveis, em diferentes estágios de impeachment. O processo já tinha começado e tal. Andrew Johnson, Bill Clinton e Nixon. Quais esses três casos mais se assemelham ao caso da presidente Dilma? Bom, qual a vantagem de a gente poder olhar em retrospectiva? Existem vários pontos em comum. O que aconteceu? Vamos lembrar que impeachment é a abertura de um julgamento político pelo Congresso. Não quer dizer que haverá uma condenação e o chefe do executivo será afastado por decisão do Congresso. Houve dois processos abertos de impeachment, o do Andrew Johnson, no século XIX, e o do Bill Clinton. Todo mundo sabe por que aquelas atividades extracurriculares. Ambos tinham... O Bill Clinton era acusado de perjúrio e obstrução à ação da justiça. O Andrew Johnson estava em todos os códigos, todos os artigos que incluem delitos de funcionários públicos e do executivo, e ambos, o impeachment foi aberto e não foi... e o afastamento dos dois presidentes não foi aprovado. O caso do Richard Nixon, evidentemente, é o mais conhecido, porque ele renunciou. Vamos só relembrar o que aconteceu, porque tem que voltar lá, por causa do Watergate, ou assessores do Nixon, segundo todo mundo, os historiadores concordam, hoje o Nixon não sabia, mandaram botar uns grampos lá na sede do Partido Democrata, que era no prédio Watergate, que hoje não existe mais, foi derrubado. E começou, como eles foram flagrados por acaso, e logo identificados a conexão que tinha com o Comitê Republicano, começou um processo para acobertar esses crimes. Sabe o que é acobertar crime de outros? Você sabe, né? Você nomeia alguém ministro... Não, não, não. Vamos votar para o Nixon. Isso eles não fizeram lá. Então, o Nixon fez muita coisa feia, sim, foi se descobrindo. Aliás, haviam sido pedidos de abertura de impeachment contra ele antes de Watergate, só que não prosperaram. O Nixon, o que foi que levou à renúncia dele? A certa altura, ele tinha que entregar, porque os presidentes americanos gravavam todas as suas reuniões com objetivos históricos. Ele foi intimado a entregar essas gravações. O processo ainda estava em nível de comissão de justiça, de investigação pelo promotor promotor especial, nesse nível ainda está. E ele mandou as fitas faltando, naquele tempo era fita, literalmente, 18 minutos e meio. Se concluiu que a secretária disse que tinha... Coitadinha. Diz que tinha pagado sem querer. Era mentira. Ele foi intimado a entregar o total das fitas sem nenhum corte. Ele apelou para a Suprema Corte, dizendo que ele devia ter uma imunidade, porque, em princípio, não tem imunidade. Ele apelou dizendo que, em inglês, se chama privilégio executivo, para cobrir a imunidade presidencial. Ele apelou, o promotor, o juiz que estava investigando o caso, também apelou. Então, a Suprema Corte foi uma das decisões mais importantes. Foram oito membros, porque tem nove, mas um que já tinha sido, acho que, vice-ministro da Justiça do governo Nixon, falou que ele não podia, não tinha isenção para julgar e ficou fora. Agora, a Suprema Corte, os oito integrantes, incluindo o presidente Warren Burger, concluíram unanimemente, porque eles sabiam da importância disso, sabiam que a hora que aparecessem essas fitas, ia ser a queda do Nixon. Eles concluíram, numa opinião famosa, que foi citada pelo juiz que investiga, o juiz da Lava Jato, desculpa, não investiga, dizendo que o Nixon só tinha, os advogados dele de defesa só tinham invocado o direito à imunidade presidencial. Então, a Suprema Corte considerou, primeiro, que quem resolve questões referentes à justiça é o poder judiciário, não é o executivo. Isso já estabelece quem é que pode dizer se as fitas podiam ou não ser divulgadas. Segundo, o Nixon não invocou nenhum segredo de Estado, importante mesmo que ele tivesse invocado, as fitas seriam ouvidas, primeiro, em câmera, ou seja, não seriam divulgadas, seriam ouvidas pelo juiz em segredo de justiça. Então, o Nixon, quando perdeu, perdeu completamente nessa decisão histórica, o presidente da Suprema Corte, a maioria de seus integrantes, era formada por juízes conservadores, nomeados por presidentes republicanos. 16 dias depois dessa decisão histórica da Suprema Corte, o Nixon renunciou. Então, isso dá uma ideia dos pontos em comum e dos pontos únicos que cada um desses casos teve. Duda, quais são as semelhanças que você vê? Você vê alguma semelhança? Claro que a justificativa jurídica para o processo de impeachment da presidente Dilma é diferente da justificativa que se usou no caso do Clinton e na justificativa que estava sendo discutida no caso do Nixon. Mas tem alguma outra semelhança? É, uma acusação que aparece é a de obstrução da justiça. Então, no caso do Bill Clinton, o advogado dele, que é o Vernon Jordan, ou a secretária dele teriam tentado influenciar a Monica Lewinsky para mentir no tribunal, alguma coisa assim. No caso do Nixon, também aparece a obstrução de justiça. A Vilma comentou essa história das fitas. Então, assim, ele nega entregar esse material ou entrega isso ditado parcialmente. Mas ele também manda parar com a investigação. E ele tenta superinterferir nesses depoimentos das testemunhas, comprando silêncio ou tentando induzir, influenciar as pessoas e tudo mais. Então, acho que a obstrução de justiça é uma coisa que aparece aqui, aparece nesses dois casos também. Vilma, no Brasil, um dos argumentos que se usa para desqualificar o processo de impeachment é o de dizer que é um golpe. Essa acusação também era feita nesses casos que você falou nos Estados Unidos? Quer dizer, quem defendia o Clinton ou quem defendia o Nixon também dizia que estava se tentando buscar esse caminho de afastamento como uma forma de golpe? E havia essa acusação? Não a palavra golpe, mas o uso político, obviamente, que são partidos diferentes e cada partido defende o seu presidente. Mas, de alguma maneira, sim. Sempre os partidários do presidente que vai sofrer o processo de impeachment dizem que isso está sendo usado politicamente para derrotar um presidente que foi eleito pelas urnas. Isso é comum. O que é incomum, por exemplo, são jornais como o New York Times, que foi muito afetado pelo exercício ilícito do poder pelo Nixon, é dizer hoje que a democracia brasileira seria afetada. Eles consertaram isso, mas foi um pouco tarde demais. Porque quando era na época do Nixon, a democracia americana estava mostrando o seu vigor, a sua força, o estado de direito, porque tudo ocorreu conforme o que foi estabelecido. Então, o partido do presidente alegar que é uma nobre política, isso faz parte do jogo. E aqui, nas nossas pobres condições, a gente usa a palavra golpe. Isso é do jogo enquanto ninguém estiver dando golpe. Por exemplo, se é uma situação política grave para invocar poderes excepcionais, daí vira golpe. É, pode espernear à vontade desde que não vá contra a lei. Pode espernear, reconhecido pelo direito. Luz esperneante. Duda, na América Latina houve quatro casos de impeachment, é isso? É, assim, desde o impeachment do Fernando Collor aqui no Brasil, em 92, eu contei quatro casos. Quais são os casos? Então, o do Carlos Andrés Pérez, na Venezuela, em 93, depois tem o do Equador, do Abdalá Bukhara, em 97, em 2000 tem o do Alberto Fujimori no Peru, em 2012 tem o Fernando Lugo no Paraguai. E algum desses casos pode ser classificado como golpe? Um só, que é o Abdalá Bukhara, no Equador, que é o Congresso faz a votação, consegue, a maioria do Congresso pede para ele sair, né? Pede o afastamento. Pede o afastamento, só que era necessário dois terços, e o Congresso não consegue os dois terços e vai lá e pede para os militares tirarem ele. Entendi. Os outros três casos, o Congresso consegue os dois terços e ele sai. E aí o afastamento se dá dentro do que é previsto na Constituição, né? O caso do Lugo, por exemplo, em que a palavra golpe foi usada não apenas no Paraguai, aliás, menos se usou no Paraguai do que no resto da América Latina, né? No Brasil, o governo brasileiro e outros governos do Cone Sul, os governos ditos bolivarianos, né, usaram a palavra golpe para esse caso. Dá para considerar isso? É, no caso do Paraguai, você tem razão nisso, por exemplo, a Cristina foi um golpe suave, né? É. Mas, não, de maneira alguma, quer dizer, o Lugo tem um momento que ele, o Lugo é eleito numa coligação que é o Partido Liberal, radical, autêntico, tem esse nome estranho, com o grupo dele e ele consegue a maioria, mas, logo, isso não demora muito, ele já meio que ignora essa base parlamentar dele. E, depois, o Paraguai, aos poucos, vai começando a ficar um país mais violento, né, com os camponeses se armando cada vez mais. E um desses episódios é o que acontece, um tiroteio, morrem 11 agricultores, 6 militares, e o Lugo vai lá e promove o general que estava responsável por isso. Então, quer dizer, ele é visto claramente como um dos responsáveis por esse massacre que acontece e aí o impeachment acontece em questão de dias. Mas era... foi um... a justificativa para o impeachment poderia ter sido qualquer outra, não é? Porque o problema do Lugo mesmo é que ele estava completamente sem base, sem apoio, ele não tinha... quer dizer, não tinha nenhum ambiente político... quer dizer, o ambiente político foi o que derrubou o Lugo, né? É, e a minha sensação é que, uma vez que toma-se essa decisão de vamos afastar o Lugo, o que você tem é... eles olham para trás e fazem uma listinha de coisas, tá? Então, assim, ele governou de uma maneira imprópria, negligente, e ele é um responsável pelo massacre, ele... ele tinha autorizado um ato político dentro de um quartel das forças armadas, tem uma questão também do Mercosul, que ele queria incluir a Venezuela, quer dizer, meio que olha-se para trás e se juntam algumas coisas, tá? Entendi. Mas, de fato, assim, esse caos que aconteceu no campo paraguaio, isso, isso, eu acredito, o Lugo é corresponsável por isso daí. E foi quase unânime, não é? O afastamento. Foi impressionante, porque o Congresso eram 77, só um votou por manter o Lugo, e no Senado eram 43, você tem 4 apoiando o Lugo, quer dizer, de 120 votos na Câmara e no Senado, ele consegue sim. E lembrando, só para fechar esse caso do Paraguai, lembrando que quem tentou mesmo dar um golpe no Paraguai foi o Nicolás Maduro, que era, então, o chanceler da Venezuela, não é, Duda? Claro, claro. E que foi até o Paraguai e falou para os militares para eles colocarem as tropas nas ruas, não é isso? E ameaçou se vocês não cercarem o Congresso, vocês vão ser demitidos agora, né? E aí você tem os militares respondendo, não, mas eu sou um militar do Paraguai, não da Venezuela, né? E tem até um momento que um senador fala, eu vou pegar a Constituição, eu vou pegar para vocês uma carta que se chama Constituição, para ler para vocês que a gente está fazendo tudo direitinho, né? Então, claramente, os deputados, senadores e os militares paraguaios evitam o Maduro fazendo um golpe de Estado. Vilma, um outro caso muito interessante é o do Peru, né? Do Fujimori, né? Que teve até uma renúncia por fax, como é que foi isso? É, 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 é incrível porque a gente fica completamente tomado pela sucessão de acontecimentos no Brasil, mas vamos lembrar que no Peru foi mais delirante ainda, porque o Fujimori tinha, foi, o impeachment foi aprovado por um Congresso que se reuniu escondido, porque ele tinha acabado de dissolver o Congresso. Havia, havia, tinha essas revelações que vinham à tona, porque você sabe, o jogo, o Fujimori tinha um rascutim, sabe? Era um rascutim chamado Vladmiro Montesinos, que era o incrivelmente poderoso, corrupto e venal chefe das operações de inteligência. E isso, quando, que ele conseguia, simultaneamente, olha só, simultaneamente, ele combatia o Sendero Luminoso com grande apoio do povo peruano, que o Sendero Luminoso, aquele grupo armado maoísta, foi uma desgraça para o Peru. E, ao mesmo tempo, ele fazia contrabando de fuzis para as Farc. E, se a gente acha que a gente vive no delírio, vamos lembrar que aqui, o nosso meio ambiente é naturalmente delirante. Então, o Fujimori dissolveu o Congresso, e eles já tinham ocupado, como que eles chamam mesmo? É mídia, né? Ocupado a mídia. É mídia. Quando você vê a palavra mídia, sai correndo, gente, não vem coisa boa daí. Então, ele já tinha ocupado totalmente a mídia e, mesmo assim, vieram à tona tapes em que o Montesinos aparece pagando para deputado apoiar. Você sabe que tem político que paga para deputado apoiar, não sei, uma coisa assim... Sério? Onde mais isso aconteceu, além do Peru? E eles filmaram o cara fazendo isso. Então, foi aquela situação, foi crescendo, eles tinham total controle do Congresso, mas, mesmo assim, foi havendo uma revolta da opinião pública com esse estado de coisas. E o Fujimori resolveu o Congresso, e o Congresso se reuniu secretamente, e o Fujimori fugiu para o Japão. Ele, como sendo de origem japonesa, ele tinha direito a ir para o Japão. Eventualmente, depois ele voltou para o Chile, tentando fazer uma manobra... Parece também outro ex-presidente que tinha planos de buscar asilo em outro país, não é, Vilma? Ah, não sei. Isso daí precisa aparecer a fita, eu acho que vai aparecer, hein, Diogo? Mas deixa eu só lembrar, só uma observação. Em relação à intervenção do Nicolás Maduro e aquele outro, como é que é, acho que chamava de chanceler do Brasil, né? Um cara patriota. Os paraguaios, é, os paraguaios identificaram imediatamente que o Maduro e seus companheiros eram uma contrafação, eles eram falsificados, eles não tinham poder. Olha só, os paraguaios estavam muito certos. Duda, uma coisa importante, outro argumento que se usa para desqualificar um processo de impeachment, que é algo que é previsto na Constituição, é a de dizer que quem está fazendo o processo, quem está liderando o processo de impeachment, é mais sujo do que quem está sendo alvo do impeachment. Isso nos exemplos que a gente conhece da América Latina, é verdade? Quer dizer, é um argumento que é válido? Então, no caso do Lugo que a gente comentou há pouco tempo, quer dizer, isso seria dizer que todos, praticamente todos os deputados e senadores seriam corruptos ou alguma coisa assim. E não é assim, né? Quer dizer, o Paraguai, o Paraguai, a gente tem uma imagem, há um preconceito contra o Paraguai, mas a política do Paraguai também está muito ligada com esses pequenos proprietários, com uma classe média que, sim, pede democracia, pede instituições, tá? Embora tenha um passado, que a gente, que é Alfredo Stroess, né, tudo mais, que realmente é coronelista, né, ditadora, militar e tudo mais. Mas isso está mudando, né? Então, no Paraguai, de forma alguma, acho que o Partido Liberal, radical, autêntico, ele tem um pouco muito dessa cara, dessa nova classe média, pequeno produtor. No Peru também é a mesma coisa, quer dizer, o Fujimori manda uma renúncia por fax de Tóquio, o Congresso recusa isso e faz uma votação. E na votação é tipo 60 e tantos pedem um afastamento, 18 só pedem para ficar. Então, quer dizer, é uma maioria muito grande. O Carlos Andrés Pérez também, e era muito claro, esse caso na Venezuela, de corrupção dele, né? Ele manda fundos públicos para a Nicarágua, para a Violeta Chamorro, para a campanha dela. Ele chega até a mandar policiais, 40 policiais. E a Suprema Corte vai atrás disso e, inclusive, pede a prisão dele, né? Então, assim, quer dizer, é claro que também é um momento, esse momento na Venezuela é um momento complicado e que várias denúncias de corrupção depois vão acabar com a eleição do Chaves, que chega como dizendo, olha, eu vou acabar com isso, né? Então, talvez a Venezuela seja um pouco mais parecida com esse caso que você falou, de que só que não é a regra. Acho que talvez seja, olhando esses quatro casos que a gente pode pegar aí, Peru e Paraguai claramente não são. Tá. Vilma, para a gente encerrar, uma coisa que é importante é que um impeachment é um julgamento político, né? É algo que está previsto na Constituição e tudo mais, mas é um julgamento político, é feito por políticos, inclusive. E quando não há esse ambiente para, inclusive, a falta de popularidade de um governante, né? A sua capacidade de governar, a sua capacidade de fazer alianças, a situação da economia, tudo isso acaba influenciando, de certa forma, o resultado de um impeachment. No caso do Clinton, foi isso o que salvou ele? Eu queria só fazer uma relação entre esses casos que nós mencionamos, que é o seguinte, nem sempre o impeachment significa o fim de uma carreira política. Ao contrário, o Andrew Johnson, que a gente falou, que foi aquele presidente do século XIX nos Estados Unidos, saiu com péssima reputação, porque ele era meio descontrolado, meio racista e tal. O partido democrata, tá, Diogo? Porque o partido racista era o partido democrata dos Estados Unidos. E ele foi eleito, posteriormente, ele foi eleito senador. O Fernando Lugo no Paraguai também, né? O impeachment dele não foi aprovado, mas foi um golpe político. O Bill Clinton saiu coroado de glórias, porque eles fizeram uma limpa na Casa Branca, levaram louça, talher e tudo, mas ele saiu, certo, o partido mais corrupto dos Estados Unidos é o PC, tá? O partido dos Clintons. Mas ele saiu coberto de glórias, ganhou um dinheirão nessa fundação Clinton. A mulher foi eleita senadora, depois foi candidata, perdeu, foi secretária de Estado e agora tá disputando a presidência. O Fujimori não deu muita sorte, ele tá preso. Ele e o Montesinos estão presos lá no meio da selva, lá no Peru, mas também o que eles fizeram, né, Diogo? Mas a filha dele é favorita, a filha dele é favorita para as eleições do Peru. A Keiko Fujimori agora é candidata favorita e, só pra lembrar, a atuação do Fujimori em relação aos assassinos do Sendero Luminoso, até hoje é apoiada pela população. Então, então, vamos fazer, impeachment, você pode voltar depois, se você não mandou matar, isso é importante. E se você não foi comprovadamente ladrão, assaltou os cofres da nação, você ser afastado do governo, não significa que seja o fim de uma carreira política. Muito bem. Duda, muito obrigado. Vilma, obrigado. Este foi o Mundo Livre, toda terça-feira em TV. Até breve. Mundo Livre Mundo Livre Mundo Livre Mundo Livre Mundo Livre